E aí, meu patrão, você tá por aí, cara? Hoje eu tô, cara. Olha só que sorte. Eu tô precisando de grana, cara. Eu não tenho R$14,00. Eu tenho dinheiro nem pra tirar meu veículo da garagem, tá ligado? Você quer fazer alguma coisa, cara? Necessito, cara. Nem que for furtar uns carros, mas eu tô precisando de grana, cara. Eu tô sem dinheiro, cara. Eu tô sem nada. Eu não tenho nem pra comer de hoje. Cara, e se a gente juntar 10 negros e fazer um sequestrinho? Opa, bora. Nunca fez essa parada aí, não, cara. Bora fazer, ué. Bora, cara. O Vitinho tá aí hoje ou não? Ele vai estar presente mais tarde, na calada da noite. Será que a gente consegue juntar 10 negros agora? Agora? Bora fazer o que você quiser fazer. O que você quer fazer agora? Tá, dá isso. Seu sequestrinho, talvez... Dá dinheiro? Dá, se a gente sequestrar 10 pessoas e... Ou, 10 pessoas não. Se a gente tiver 10 pessoas e sequestrar, os pupus dá dinheiro na cabeça dos caras. Então, bora, cara. Ué, bora, uai, uai. Mas também tem chance dos caras preferirem trocar bala. Não, aí não é certo. Fala que nós matam os reféns. É, tá certo. Então, bora ver isso daí, então. Eu tô aqui no meio da... Cara, eu tô de a pé. Não consigo nem tirar o veículo da garagem. Você não quer buscar eu aqui, não? Fechou? Manda logo aí. Pode falar que eu tô gostando aí. Ai, cara. Até que enfim, o cara tá aqui. Esse cara é de boa demais. Vamos ver o que dá pra fazer. Agora é só esperar o cara chegar, né, rapaziada? Chegou, chegou. Opa, rapaz. E aí, cara? Cara, eu tava de a pé, cara. Eu tenho dinheiro nem pra curar meu carro da garagem. Eu tô pobre, cara. Você tá com multa, cara? Não sei se tô com multa, não. Deixa eu ver. Não, tô com multa, não. É que eu tenho só R$55 no banco mesmo. Meu Deus, cara. A minha filha te deu logo o calote. Ah, até hoje não peguei uma grana. Ai, caralho. E aí, é isso aí que você falou da dinheiro, cara? Tá, se a gente tiver 10 neil aí, mas é, dá pra fazer isso, dá pra fazer uma brincadeirinha também. Se você quiser juntar, fazer um grupinho. Acho que esse aí dá pra fazer com vitinho mais tarde, hein. Vai ter uma pessoa a mais. Aham. Já dá pra nós procurar uns caras agora pra nós equipar. É, ué. E você prevê quando você tá aí, pô, de bobeira, você faz o que pra gerar um... 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 Um rex no seu bolso. Cara, quando eu tô de bobeira, Ah, eu roubo o carro. Então é isso aí, cara. Vamos roubar o carro lá nas favelas lá dos palhaços. Bora. Agora. Ah, mas eu não tenho dinheiro pra comprar logpick não, hein, cara. Você compra aí, depois nós abate. Então pronto, cara. Então pronto. É isso aí, rapaz. É isso aí. Vou pegar logo no meu carro. Vamos lá. Vambora, maluco. Vambora. Fazer dinheiro. Eu tô pobre. Tô pobre. Quem diria, hein. Eu já tive dois cacá na conta de tanto furtar veículo moscando. Eu já tive dois cacá. Hoje em dia eu não tenho nada. É, cara. Gastar muito rápido dinheiro aqui nessa cidade, cara. Tá louco, maluco. Só comer assim em um dia eu perdi três cacá. Ô, coisa boa. Tem que ter muito dinheiro pra bancar, hein. Ô, meu Deus do céu. Vai lá. E aí, malucão. Tira seu carro daí, por gentileza. Tá atrapalhando, hein. Qual foi? Qual foi o quê, cara? Até quando você tirar esse carro daí, tá me atrapalhando. Quero passar. Tá vendo que eu sou grande? Entendi. É só pedir por favor, pô. Por favor, maluco. Beleza, maluco. Só porque, só porque você... Ué, esse balofo, tá me chamando de balofo, sabe que isso é gordofobia, né? Você sabe que isso é gordofobia. É nada. Não falei de balofo não, mano. É o quê, cara? Sai que isso é gordofobia, né? É o quê? Isso o quê? Isso o quê? Isso o quê, maluco? Maluco. Eu sei que xinga gordo. É a revolta aqui. É a revolta dos gordos, maluco. É a revolta dos gordos, rapaz. Revolta dos gordos. Maluco. Vai fazer uma dieta, velho. Filha da mãe. Viu lá, cara? O cara me chamando de gordo. Tá louco. Olha o carro moscando aqui. Esse carro aí tá... Tá, esse carro não vale mais nada. Eu já ganhei muito dinheiro com esse carro, hein? Ô, esse carro aqui eu também ganhei muito dinheiro. Você ainda é doido, cara. Aí você é cara, bom. Vê o quê? As locks? Pikes? Isso. Já venho, cara. Vai lá. Quer que eu entre aí ou você consegue? Vou ficar tomando conta aqui. É, dá minha moto aí. Vai lá, vai lá. Ô, você tem alguma... Ih, a moto dele tá ligada? Que porra que é? Tá aberta a moto dele? Ué, a moto dele não anda? Ué, a moto dele não saiu do lugar? Ai, ai, ai. Agora pronta, rapaz. Agora pronta. A moto tá muito louca, a moto. Ô, cara, essa moto aqui... Por que ela ficou andando sozinha? Eu não sei, cara. Eu não consigo nem sair de cima dela. Dá um chute aí. Pra mim ela tava andando sozinha, cara. Não, ela tá fácil. Só você encostar nela lá, ó. Olha lá, ó, viu? Ué, cara, bugou na mola. Ué. Ô, ué. 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 Você tá no mesmo lugar que eu, cara? Isso. Ai. Que moto louca, rapaz. Vai na Galax. Pra mim ela tava andando sozinha, cara. Onde que é a Galax? É muitos lugares? Ah, tá. Já sei. Já sei. Marquei. Já sabia, mas já que você marcou, não tem problema, não. Vambora, rapaz. Aqui é eu no pilote, maluco. Aqui é eu no pilote. Mas é só tu clicar lá que vai mandar, não? Bom dia, rapaziada. Falei, meu querido. Beleza. O Héctor tá aí? O Vota é secreta. Eu acho que tá. Deixa eu ver. Tem drink aí, rapaziada. Ali, ó. Ali, ó. Na Ferrari vermelho e o Héctor ali, ó. O Vota é secreta, seu Cátio. Vota aí, Timaya. Timaya o quê? Mano, você tá ligado que isso é gordofobia, né? Você tá ligado que isso é gordofobia. Timaya deve ir maior. Isso aí não é certo, não. Tarde, senhores. Pra mim, isso aí não é certo, não. Isso aí é gordofobia. E aí, esse cara tá me chamando Timaya. Grande músico. Você não gosta de gordo, não, tia? Oi, tchau. Tchau. Aqui é o copo da camisa do Brasil pra matar ele. Calma aí. E aí, seu tchau. Como que é, tchau? Não gosta de gordo? Não gosta de gordo, cara? Se tem alguma coisa contra gordo? Deixa eu ver se ele vai voltar agora. Tá certo. Eu vou passar esse... Eu não tenho medo disso aí, não, seu tião. Pode atirar, que meu bucho não pega bala, não. Sai, perde, gordofobia. Tá com medo, seu tião? Mata a porra aí, tio, caralho. Queijo, cara. Queijo, cara. Eu sou fã desse gordão aqui, ó. Então, viado, guarda isso aí ainda logo. Não, deixa aí. Pera aí, guarda primeiro. Agora, guarda os dois que estão fazendo, falou que aqui na frente aqui não pode ficar com arma, não. Por gentileza. Não, vai tomar os dois aí. Só vou guardar depois que ele guardar. Ah, ele tá mexendo. Cê tá mexendo, né, cara? Cê tá mexendo, só pode. Cê tá mexendo, né? Olha aqui nos meus olhos. Olha aqui nos meus olhos. Só porque cê tem barba e usa Ray-Ban. E só porque cê... Ué, eu tenho mais de dois olhos? Só porque cê tem barba e usa Ray-Ban, cê acha que cê é melhor? O voto é secreto. Ih, cara, cê tá mexendo comigo, cara. É porque eu sou gordo que eu tenho que inventar isso daí, não, maluco. Eu sou louco, rapaz. Eu sou muito louco. Petista. Cê liga. Aqui sabe fazer yoga, maluco. É, peguei. Tô. Que pá, cara. Como que cê pegou essa placa aí? Gastar, né? Tirir ele do chão. Alô? Tô aqui, cara. Tô. Tô fazendo yoga aqui. Alô, seu tião. Tamo junto, hein? Tamo junto. É nóis, é nóis, é nóis, é nóis. Ó, o Gordin. Gordin é bom, então. Vambora, rapaz. Vambora. Tá fazendo yoga, galera. De onde cê acha que tem veículo mostrando pra lá isso aí, cara? Cê sabe onde tem? Eu vou... Nós vai descobrir, calma. Tamo pronto. Ihuuu! Ihuuu! Ô, boi! Tá cego, hein? Ô, boi! Ô, boi! Traz umas 10 loques pra mim. Tá, porra! Tão estendendo, caralho! Quê? Ah, vi. Chavinha, chavinha. Passa o passaporte aí, vagabundo. Cê é surda aí, mano. O cara falou, cê não viu, não? Só porque cê tem orelhinha aí de gatinho. Ah, é o Diogo. Eu? Não cê não, cara. É o outro, ué. Os dois teorei agora, ué. Que pouca é essa? Agora que eu tô vendo que os dois teorei... Olha os caras, olha os caras. Ué, isso é gordofobia agora? Tô entendendo. Tô entendendo cê. Você sabe... Cê sabe o que cê fez não é certo, não, né? Tô tropeando um cara, ué. Cê sabe ainda mais um. Cê sabe o que cê fez não é certo, não, né, cara? Para fazer alguma coisa, né, cabrudo? Cê sabe o que cê fez não é certo, não. Isso é o que eu tô fazendo fobia, rapaz. Isso é o que eu tô fazendo fobia, e sumiu, velho. Peraí, peraí, que tô chamando aqui nada aqui. Peraí. Só ver, óbvio. E é o quê? Pega roubar carro, ué. Aqui não é roubar carro mesmo, maluco. Aqui não é ladrão de carro, cê entendeu, maluqueira? Uhum. Eu tenho que ficar escondido, cara. Bora, bora, tira uma verdeira. Dá uma arma aí, ô, Vitor. Hum, dá uma arma aí. Uma arma? Eu nunca agujei, viado. É o quê? Dá uma arma. Cê tá surdo? Pô, eu também. Deixa eu pegar um carro ali. Aí. Ele vai pegar um carro, é? O que vai acontecer? É, vai ter que guardar a moto aqui. É, essa bomba... Calma aí, doido. Calma aí, doido. Não pode. Não pode, não. Ué, não é guardar a moto, não? Não pode entrar, não, viado. Não pode entrar, não, viado. Dá licença aí, velho. Cê é lero. O que é isso, mano? A ver. A ver. Cê afasta, cê afasta, cê afasta. Tá tudo escuro. Cê afastou. Eu morri? Aí é pica, viado. Ué. Colocou nós aqui dentro. Não pode entrar, não, viado. Vixe. Não é o Chico, não é o Chico, não é o Chico. Eu conheço esse cara, viado. Tá, mas eu conheço, mano. Mas eles não sabiam, viado. Não é assim o quê, Chico? Pelo amor de Deus. Apagadinho, ladrão aí, filho. Não é, mano. Tá todo escuro aqui. Tá bom, viado. Eles não sabiam, irmãozinha. Eu fui falar pra eles aqui agora. Deu já? Vai lá fora, lá. Pô, gordão. Vai lá fora, ô, gordão. Eu vou lá fora na outra. Tá tudo escuro, tá louco? Vai lá fora, gordão. Deu, deu, deu. Aí, rapaz. Pô, os caras aí sabem conversar não, né? Deixa esse cara cober, né? Eu vou socar a bucha nele. Eu tô falando, cara. É, agora eu sei que tá na minha mira. Fala, cê. Foi mal, mano. Desculpa, desculpa, desculpa. Isso aí é preconceito contra a gorda. Isso aí é preconceito contra a gorda. Agora, chegar atropelando o cara ali. Pera aí, rapidão. Mas aí, né? Só porque eu sou gordo. Mas eu sou, cara. Mas eu sou gordo. Aí, ó. Ó, maluco, maluco. Eu sei onde cê tá. Eu vou atrás de você, rapaz. Eu vou falar de novo, não, hein? Aí, ele foi pegar o carro, é? Foi, foi. Bora, cara. Fazer uns furtos. Tá, pega. Esse carro é da hora, hein, mano. Quanto cê pagou nele? Tá, se eu tô vindo aqui no desmanche que eu roubei... Ah, velho, aqui é um desmanche? E que que é? Ele falou que aqui é um desmanche. Que é um desmanche? Eu acho que a gente vai ter que matar os dois. Os dois esquecer. Poxa, quem esquecer, tá louco? O cara ali que falou. Só tô perguntando. Aqui é um desmanche? Que que é isso aqui, irmão? Não sei. O cara chegou perguntando. Aqui pinta. Não. Eu ouvi, ele falou. Eu falei, mano, esse carro é bonito. Quando cê pagou, ele falou essa. Eu tô vindo aqui no desmanche. Então aqui é um desmanche, né? Aqui é um desmanche? Eu tô perguntando pro senhor que trabalha aqui. Eu não lembro dele falar isso aí. Ah, mas eu lembro. Eu lembro muito bem. Aqui é pintura. Ah, eu lembro que ele falou que aqui é um desmanche, eu lembro. Tá vendo? Mano, tem que ver quanto é que vai dar, mano. Vambora, rapaz. Embaixou. Ah, qual foi a ideia? A gordofobia, cê sabe, né? Cê acha que é bonito fazer essas coisas, né? Carro velho, carro sem porta. Olha só que desenegante. Cadê? Joga uma lock no meu peito aí pra me roubar um veículo. A suspensão tava boa até você entrar. Não, isso aí, cê não pode fazer essas coisas não, cara. Isso aí não é certo, não. Ah, minha aqui. Pegou. Ai, pegou de novo. Ai, meu Deus do céu. Vamos roubar carro lá na delegacia. Lá tem bastante carro. Eu pego. Vai, Vitor. Pega P1. Atenta, sorte, pai. Ele é bom no peito também. Vambora, rapaz. Vambora, rapaz. Tá tirando, maluco. Bora roubar carro aqui, maluco. Roubar carro. Ué, qual foi? Tá achando que só porque eu sou gordo não consigo virar o volante? Tá pegando na barriga, não? Tá, mas já acostumei a dirigir assim. Eu dirijo com a barriga, na verdade. Nem uso as mãos. Ah, mano, é pro hambúrguer, né? O McDonald's agora seria perfeito, hein? Aquele milkshake do McDonald's. Aqui tem muito carro parado aqui. É, tem muito ali, o tanto. Olha aí, Vitinho. Não, mas... Tem de carro aí, viado. Mas agora não tem, né? Agora não tem, mas... É notado aí. Nossa senhora, você viu que tava lotado, viado. Pede aí pra um seus menino veio. Pô, aquela buga ali do portão ali que não abre quando volta. É uma boa, viu, vagabundo? É, é uma boa mesmo. Cara trava tudo, né? Tudo paradinho. Ih, ô, Rota. Bora xingar eles. Zum. Tá, escala aqui na alcance que ele tava muito bem. Nunca nessa vida, rapaz. Só porque eu tô aqui dentro, agora eu tô entendendo você também. Ai! Eu não me sentia passado reto, cara. Pra mim também tá. Bora passar a loja fiscal daqui. Hoje o dia tá nubrado, o sol tá querendo sair. Essa noite pensativo, eu não consigo dormir. Aham. Vou lá agora. Não tem como comprar mais garão de combustível, não? Não tem, cara. Tiraram. Dá-lhe voz, dá-lhe voz. Cedeu? É o quê? Ai, meu Deus do céu. Cada louco. Vou tirar a mochila aí, ô, Diogo, caralho. Ah, meus batalhos. Ó, seis da manhã agora. Eu acho que dá pra ir lá pro norte, viu? Ver os carros lá. Deu seis horas agora. Ali embaixo, geralmente, tem uns veículos também, mas agora eu não tenho nenhum. Pô, eu não tô conseguindo ver. Você me devendo uma arma, tá, Vitinho. Você falou, viado. Vamos lá no meu... Seram? É, você falou, viado. Ah, não, Vitinho. Você tá devendo uma arma pra mim também, Vitinho. Você falou, cara. Você falou. Valeu, cara. Ô, chofer. Vai, só dirige aí. Você tá achando que eu sou Uber? Não, maluco. Você tá me respeitando, hein? Eu vou pra faixa da Gaza, se Deus quiser, vamos. Vocês querem ir no norte? Então bora no norte. Eu nunca fui lá no norte. Caralho, Marinho. Pois eu sou o gordo aqui, né? Vocês querem me retardar. Eu acho que pra cá a gente não vai arrumar muito veículo, não. Nada, mano. É que vocês estão indo me sequestrar, certeza. Ah, vamos. O que você tem aí? Já vai falando, adiantando pra nós bater a cabeça. Eu tenho um celular, três mochilas, rádio. Rapaz, você não vale nem o combustível que tá que você não gasta aqui. O monstro tá valendo nada? O monstro tá valendo nada? Tá valendo 31 mil, mano. Não, tá valendo nada essa porra aí. 31 mil aí, ó. Esse pô tá quebrado. Vai lá, vai lá pro norte aqui, ó. Vai salvar reta aí. Vamos lá pra pista. Eu nunca fui lá na pista, não, maluco. Mas pra tudo tem a primeira vez, gordão. Nossa senhora, o carro viajou. Socado, pai. Não é certo, não. Isso aí é deselegante. É o lancer dos sonhos. É o lancer dos sonhos. Tive uma ideia. É, cada um faz um Pix de 300k só pra ver se vai dar certo mesmo. Pra ver se meu Pix tá funcionando. Poxa, fala aí. Pior, né, Vitinho? Você é rico? Você trabalhava na limpeza? Eu saí com oito cacá sujo, viado. Eu dei limpei quando eu comecei. Pô, coisa boa. Eu não tenho nem limpo, mas ainda é sujo. Não, mas sujo, pô. Você passou, 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 passou. Câmbio de 24. Acabei, já falei que não sei onde é. O Zé. É 468. Na onde que é o norte? Na esquerda ou direita? Direita. Ai! Ah, burro. Ah, burro. Aô, boi. Nem te deram... Agora eu mato os dois porque eu sou louco. É pra cá, quer o norte? Na esquerda. Cara, porque nós não... Ah, não pode, né? Eles estão em rota, cara. Por que você quer meu Pix, cara? Você vai fazer um Pix pra mim? Não, mano, não. Ele vai te dar um carro no seu Pix. É burro, é? Uuuh, cara. Eu quero um carro do Pix também. Como eu vou transferir um carro? Tá louco, maluco? Fala, fala. Fih, fala. Meu Pix é 468. Passa a porta. Transferência. Transferência é 468. Passa a porta. Quem quer passar a porta, pai? Uh, rapaz. 200 mil. Agora eu vou ter dinheiro pra tirar meu veículo da garagem, rapaz. Muito obrigado. Mano, eu quero andar o carro pra caralho aqui. Aqui não, hoje. Muito carro, hein? É, mano. Opa. Aô, boi. O que foi aí? Não, ué, doideiro. Ah, qual foi, maluco? Você tá achando o quê? Só porque eu sou gordo não posso falar mais nada, não, rapaz. Ah, mas boi, ué. Qual foi? Ah, falar que você não é boi é mentira. Boi também não, né? É atiração, hein? Ah, isso aí não é certo, não, velho. Isso aí não é certo, não, rapaz. Não, não é mesmo isso, mano, de boi. Tá doido. Caralho, o gordão, mané. Ué, a ideia é preconceito. Você sabe que você é gordofobia, isso aí, né? Você sabe. Não é gordofobia? Você é gordo, rapaz. Oxe, você... Ah, agora você se sentiu porque eu tinha medo de gordo. Se eu tivesse a fede, tudo bem. É, mas você é gordofobia, rapaz. Vai pra academia. É, vai pra academia, então, rapaz. Se tu se sentiu, vai pra academia, gordofobia. Tá aí, Scarlão. Isso aí, pra mim, isso aí é gordofobia, tá? Eu não aceito essas coisas, não. Não, cara, não é gordofobia, não, cara. Eu só falei pelo que você é, ué. Não é gordofobia, pai. É o que você é, pai. É o que você saiu, tua mãe. Eu não sou gordão, maluco. Eu não sou gordão, rapaz. Eu não sou gordão. Tô mal, tô gordão. Caralho, mano. Batou no gordão, mané. O som que amorteceu aí, mano? Caralho, o gordão não deixava, não. Eu não deixava, não. Caralho, vai deixar. Nossa, não. Pega. Morde a canela. Morde. Como é a canela dele? Ele vai fazer um bug de mídia. Ô, viado, eu matava. Deixa aí. Fica aí, que eu mate. Não, pode deixar ele comigo. Tá roubando lanche, hein? Vambora, rapaz. Eu roubei o McDonald's. Eu roubei o McDonald's. Você tá roubando lanche? Não. Não vai conseguir. Lógico, ele é gordo. Ah, não, viado. Eu ia roubar o carro daquele carro, rapaz. Eu ia roubar o carro daquele cara. Não, não. Meu, 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 meu. Meu. Off-road? Ô, esse carro aqui tá ruim, hein? Tá na hora de arrumar. Eita, porra. Opa. Beleza? Precisa de ajuda aí, meu parceiro. Não. Quer dar voz de que tá armado, vocês aí? Tá maluco? Tá maluco, maluco. Tô maluco, tá maluco? Você tá com medo, meu? Isso é simples. Ô, deixa eu falar pra você. É isso, seu Domingo? O cara tá chamando você de... O cara... O cara tá chamando você de... Eita, porra. Sai fora, cara. É só porque eu sou... Só porque eu sou o gordo, Saca com essas coisas. Que isso, cara. Bola pra caralho. Mano, se matar o gordo, vai dar pra fazer uns 5 hambúrguer, hein? Nossa, não, viado. É isso, cara. Qual foi? Você nunca viu um gordo, não? Nunca viu um gordo, não? Meu Deus, não, não, gordo. Não, não. Gordão, gordão. Próxima vez que você fazer isso, eu vou deixar levar você, mano. Vai dar pra alimentar as 4 famílias dele, mano. Valeu, pai. Vambora, rapaz. Vambora. Cara, é doido, cara. Eu tenho passeias com esses caras, mano. Já falei, eu vou botar aqui. Eu acho que tá de pé a manobra. Pô, rapaz, como que você faz do trem disso? Não, eu vou botar por um monza. Tem uma robozona ali. Tem uma robozona ali. Vai, 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 vai. Não vai com o carro, cara. Vai com o carro, cara. Pode ir com o carro. Lá na frente, na frente. Reto, reto, reto. Pai, gordo. Vim primeiro. Sai. Passa, passa. Passa, mais da puta. Eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho. O cara acabou de comprar, deixa ali, não tem chato. Ei, rebaixou. Bom, vai. Ah, qual foi, cara? Vão bora, rapaz. Vitor, 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 fala uma rádio. Vitor, fala uma rádio. É, 156, 15B. Vão bora, rapaz, vão bora, rapaz, vão bora. Que aí deu merda aqui, maluco. Deu merda, vão bora. É lindo, né? A moto rebaixou, mano. Vão bora, rapaz. É isso aí, rapaz. É isso aí. Ihuuu. Vamos lá, vamos lá. Vamos desmanchar esse poçante. Ah, opa. Calma aí, cara. Você vai errado aí. Vai aproveitar para pegar outro já. Acho que você passou direto, velho. Acho que essa moto é daqueles caras. Lembra que eu parei aqui lá? Primeiro cara que eu parei lá. Aqueles dois de moto. Ah, isso aí. Você viu? Viu, hein? Vão bora, maluco. Vamos ver quem é mais rápido, então. Eu não tenho rádio, não. Empina, empina. Isso, ó. Vão bora. Vão bora lá desmanchar, rapaziada. E é isso aí, hein, rapaziada. Eu acho que esse vídeo vai ficando por aqui, hein. Por quê? Porque, na verdade, hoje eu só entrei para mostrar a cidade aí. Não como que ela está no formato de Halloween para vocês. Acabei furtando o veículo aí. Aproveita isso aí. Acompanhe os próximos vídeos. Que os próximos vídeos vai estar chuchu, beleza, hein? Valeu. Acompanhe os próximos vídeos.